Há muito tempo e tudo acabou Mas meu coração com uma sorrida foi se acostumado Eu só penso nela, não tem sol e sol Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais, oh vida, diga Dê alguma coisa aí pra eu beber Hoje já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Eu só penso nela Não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais, oh vida, diga Dê alguma coisa aí pra eu beber Hoje já não consigo dormir